Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de quarto, fico até o chão Desculpa eu nem me apresentar Prazer que os malvodão Não sou muito de falar Porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá me sentindo, olha pra ré Pumbum pra cá, fumaça pro ar Você joga sujo E eu fico maluco Então fica de quarto, fico até o chão Desculpa eu nem me apresentar Prazer que os malvodão Não sou muito de falar Porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tá me sentindo, olha pra ré Pumbum pra cá, fumaça pro ar Já te amei Mas hoje eu não te amo mais Tu me chamando de bobi, só que eu sou o menor sagaz Brotei no baile pra zoar com meus amigos Tô ligando toda hora Cadê você Murilo? Já me cansei dessa vida de casado Gosto de curtir meu baile Última forma Nesse relacionamento Vou voltar pra Pumbum pra cá, fumaça pro ar E eu fico maluco Na sexta-feira Eu fico do baile da Espanha Sabadão, tô na gaiola Depois broto na Colômbia Do domingo E eu fico maluco Dia de jogar em casa Aqui no baile do Brasil Cheguei soltinho E ela vem jogando Vai ficar de quarto Vai ficar de quarto Depois desse bailão Eu nunca mais vou querer lá Depois desse bailão Eu nunca mais vou querer lá E ela vem jogando Vai ficar de quarto Vai ficar de quarto Depois desse bailão Eu nunca mais vou querer lá Aqui no complexo É no complexo É no complexo Oando é tun complexo일amente É um fúdução no complexo Nao download é tuto complexo throughout the new quizzes Oando é da complexo ��자 na complexo board investigators Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se você fica cansada, você desce para um pouco Quica uma vez, quica de novo Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm pulling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm coming you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down, down What? Sorry, just quickly, one of this Down, down, down E você fica cansada, você desce para um pouco Fica uma vez, fica de novo 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 Desce e sobe no talento e pina Faz o movimento Desce e sobe no talento e pina Faz o movimento Prato da mulherada Prato da mulherada Com a bunda pro alto, menina, ficava o pote O céu e bate, e bate, e bate O céu e bate, e bate Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desço, desço gostoso, desço, desço gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desço, desço gostoso, desço, desço gostoso Na onda, na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, desce, gostoso Na onda tu dança e mexe, balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, desce, gostoso Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança e mexe, balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, desce, gostoso Na onda tu dança e mexe, balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, gostoso Na onda, na onda tu dança e mexe, balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança e mexe, balança Na onda danada é mole, não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso